Quando eu vejo uma reunião de uma comissão da importância da Comissão de Segurança Pública analisando, se reunindo, pra analisar 34 requerimentos apenas um projeto de decreto legislativo e nenhum projeto de lei eu acho que isso passa uma imagem pra todos nós dentro dessa comissão pra sociedade muito ruim tanta violência acontecendo no nosso país aumentos de tantos casos de crimes bárbaros, violentos e o parlamento na sua Comissão de Segurança Pública em vez de dar respostas com votações de relatórios de projetos de lei não há nenhum relatório de projeto de lei pronto pra ser pautado e pra ser votado nesta Comissão de Segurança então a gente passa pra sociedade uma imagem da mais absoluta inoperância Como orienta a votação União? Partido União Senhor Presidente, União orienta sim a inversão de pauta posteriormente adiantando, claro, nosso posicionamento em relação ao mérito do convite ou da convocação do ministro pegar esse tempo de liderança nessa orientação primeiro, pra falar um pouco sobre o requerimento em si eu acredito que tenha sido infeliz que o ministro tenha saído mais cedo daquilo que eu acertado na comissão devido ao tumulto que foi causado aqui porque eu tinha questionamentos muito sérios e muito duros a fazer ao ministro Flávio Dino em relação a dispensar o batalhão que fica à disposição o destacamento do batalhão que estava já à disposição na noite do dia 7 que foi dispensado no dia 8 por alguma razão em relação à postura do GSI também de não informar os órgãos da própria BIN de não informar os órgãos do CISBIN que também configura outro crime cometido por membro do governo omissão criminosa que denunciei por crime de responsabilidade também do ministro Flávio Dino e outros pontos que nós, aliás, deveríamos esclarecer na CPMI do dia 8 e mais uma vez nós já cumprimos todos os requisitos formais da CPMI as assinaturas já foram coletadas e numa manobra, num tapetão o governo basicamente cancelou a sessão do Congresso Nacional de hoje porque sabia e tem medo na minha avaliação do que pode surgir dessa investigação porque se há tanto esforço assim por parte do próprio presidente Lula do Partido dos Trabalhadores em não querer esta CPI a ponto da gente ter uma promessa de um presidente do Congresso Nacional de que seria feita a leitura hoje e o presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco descumpriu com a sua palavra para atender a esse pleito desesperado do governo porque não só seria ali da CPMI mas também o governo perderia nas votações de boa parte dos vetos boa parte dos vetos do presidente Lula seriam derrubados inclusive de projetos de emendas de minha autoria que instituíam o ensino de robótica programação e educação financeira nas escolas o governo não teria maioria para manter o veto do presidente Lula que não quer que essas disciplinas que não são nem do futuro já são do presente sejam ensinadas nas escolas ele não teria o voto para isso mas para além disso senhor presidente eu gostaria aqui de fazer uma crítica construtiva aos trabalhos da comissão vossa excelência sabe que eu tenho um grande respeito pelo seu trabalho profissional como parlamentar estivemos juntos na última legislatura sei que vossa excelência é muito diligente nos trabalhos que conduz é muito sério é estudioso é capacitado é um sujeito que não ocupa uma presidência de comissão hoje por acidente não por competência mas quando eu vejo uma reunião de uma comissão da importância da comissão de segurança pública analisando se reunindo para analisar 34 requerimentos apenas um projeto de decreto legislativo e nenhum projeto de lei eu acho que isso passa uma imagem para todos nós dentro dessa comissão para a sociedade muito ruim independentemente do posicionamento ideológico de qualquer parlamentar desta comissão tanta violência acontecendo no nosso país aumentos de tantos casos de crimes bárbaros violentos eu tenho com tristeza acompanhado o que tem acontecido no centro de São Paulo com ataques ali de viciados em crack que deveriam estar em tratamento mas hoje transformam o centro de São Paulo destruem o centro de São Paulo e hoje sem esse tratamento e sem a atuação da segurança pública a gente vê saques em massa e o parlamento na sua comissão de segurança pública em vez de dar respostas com votações de relatórios de projetos de lei e vossa excelência afirmou que pauta tudo aquilo que está disponível para ser pautado e eu até questiono vossa excelência não há nenhum relatório de projeto de lei pronto para ser pautado e para ser votado nesta comissão de segurança vossa excelência não pautou porque não há relatórios prontos porque se não há relatórios prontos senhor presidente eu mesmo me prontifico a receber as relatorias que vossa excelência conceber convenientes para apresentar os relatórios já na semana que vem porque é absolutamente inaceitável que a comissão de segurança pública primeiro perca tempo analisando 20 requerimentos procedimentais ou seja o requerimento procedimental basicamente é um requerimento sobre nada de mérito é um requerimento sobre o procedimento da comissão em si segundo que os requerimentos procedimentais que a gente analisa na comissão são sobre outros requerimentos então a gente passa para a sociedade uma imagem da mais absoluta inoperância a gente está num cenário de violência atentados de gente maluca nas escolas assassinando crianças a gente tem uma resolução no CNJ que acaba com o hospital psiquiátrico de custódia que vai soltar os criminosos mais perigosos do país em menos de 10 meses a gente tem um afrouxamento da aplicação de medidas de segurança pública por parte de alguns estados e por parte também do governo federal e a resposta do parlamento é não votar nenhum projeto de lei na comissão de segurança pública senhor presidente mais uma vez eu reforço eu reforço meu apreço pela sua competência eu reforço meu apreço pelo seu trabalho eu reforço inclusive senhor presidente um apreço pessoal que tenho por vossa excelência pela companhia pelo trabalho conjunto que nós desenvolvemos na legislatura passada mas termos uma pauta de comissão ou a gente sequer ter relatórios de projetos de lei com tantos parlamentares na comissão pra gente apreciar esses projetos e ter algum impacto na vida real que esses requerimentos em sua grande maioria não tem é uma coisa que eu acredito que seja o mínimo que a sociedade espera de nós então presidente mais uma vez só reforçando é só uma crítica construtiva perfeito obrigado ainda nesse sentido nós encaminhamos algo em torno de 200 projetos de lei pra que nessa nova legislatura nós iniciamos uma nova legislatura e seu regimento impõe a redistribuição e o único relatório que foi encaminhado pra nós até agora foi do PDL 03 de autoria do deputado Marcos Polon o capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento o sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição quem escolheu seguir a carreira política fui eu não foi minha família você tem orgulho de ser brasileiro Kim? mesmo com esses defeitos você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? primeiro uma sensação muito grande de injustiça das pessoas me colocarem como colocarem o monarco como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo Kim, qual é hoje o seu maior medo? eu acho que era muito jovem pra perder o pai etc. isso já era muito oportuno acho que era muito importante e foi muito importante agradeço até o fim k essesimeros porque o mundo não tem a ser que à